Música Nas últimas semanas o assunto mais falado no Rio Grande do Sul, ou um dos mais falados, é a retirada da vacinação contra a febre aftosa, o que pode abrir diversos mercados e oportunidades para a carne gaúcha. Rogério Kerber, que é presidente do Fundesa, como que os produtores estão vislumbrando essa medida e como isso deve beneficiar ou não o setor? Bem, essa decisão é esperada já há um bom tempo. O Fundesa vem trabalhando nesse sentido há cerca de 12 anos, fazendo investimentos na área do sistema e fortalecimento do sistema de defesa sanitária animal do Estado no sentido a permitir essa tomada de decisão. Sem dúvida nenhuma nós entendemos que esse passo que o Rio Grande do Sul está dando e que se alinhará com o Estado do Paraná, para ser reconhecido em maio de 2021 pela Organização Internacional de Saúde Animal, é um passo muito importante e aguardado especialmente no setor de carnes, na medida em que o Rio Grande do Sul passará a ter acesso a inúmeros e os mais importantes mercados internacionais de carne. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer a valorização dessas proteínas para o Estado. O Estado passa a ser visto de outra forma no mercado internacional. passaremos a ter, junto com o Estado de Santa Catarina, assento na mesa das negociações de muitos e importantes países importadores. Como que o setor se resguarda na questão da fiscalização sanitária? Caso volte e haja um novo foco de aftosa com a retirada da vacinação, há um preparo para isso? Já se pensou nessa questão? E bastante. O Estado, primeiro, essa decisão está sendo tomada em cima de uma auditoria do Ministério da Agricultura, que tem um embasamento técnico fundamentalmente nesta linha de entendimento. Ao longo desse tempo, o Fundesa vem com recursos dos setores de produção, da pecuária de corte, pecuária leiteira, avicultura e suinicultura, fazendo investimentos a fortalecer o sistema, criando o sistema de controle. E, evidentemente, nós temos ainda uma memória do que ocorreu há cerca de 19, 20 anos atrás. Efetivamente, não é mais essa situação que o Rio Grande do Sul vivencia. A própria legislação vigente, tanto de parte da OIE, trabalha e entende a ocorrência de um novo foco de forma diferente do que nós verificamos em Joia e depois na fronteira. O Estado passou a ter, através do Fundesa, um fundo com recursos para intervir, se necessário for. E o tempo de recomposição do Estado sanitário passou a ser bem curto. Depende, evidentemente, do grau de eficiência do serviço veterinário e do envolvimento ou do comprometimento dos setores produtivos no sentido de, em havendo esse infortúnio, termos condições de rapidamente, celeremente, equacionar o problema. Dá para se dizer que os produtores gaúchos poderão ter mais competitividade frente a estados como o Mato Grosso, por exemplo, que hoje é o maior produtor de carne e não está pleiteando essa questão? É, o Mato Grosso e o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o próprio Paraná faziam parte do Bloco 5, junto com o Rio Grande do Sul. O Paraná, num primeiro momento, tomou a iniciativa e agora o Rio Grande do Sul. Esse bloco praticamente se extingue e o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso adere ao Bloco 4, que posterga, então, a decisão. Mas o Rio Grande do Sul, nós entendemos que reúne as condições, porque foi feito um trabalho exaustivo e que entende-se também, importantíssimo, que o Estado se alinhe às decisões que já foram autorizadas pelo Estado do Paraná. Isso evitará que nós venhamos, o Rio Grande do Sul venha a ficar numa situação de isolamento, inclusive perante os mercados internos. E, certamente, esse bloco da região sul, compreendendo Santa Catarina, que já é livre, mais o Paraná e o Rio Grande do Sul, termos uma condição de acessibilidade dos principais mercados. Diria que, fundamentalmente e principalmente para a carne suína, que são os estados que mais produzem e que têm uma presença muito vigorosa no mercado internacional. Evidentemente, o Rio Grande do Sul, a pecuária de corte, terá acesso, sem dúvida nenhuma, à comercialização de genética. E, certamente, isso vai também levar à pecuária de corte, que é uma pecuária diferente da pecuária do Brasil Central. Nós aqui temos o berço de inúmeras raças europeias, em condições também de colocar o seu material genético em diferentes países do mundo.